E hoje, Soca Bota, pensam em uma atração nível nacional. É, rapaz, as meninas tudo gostam dele. Já começou, rapaz, naquela disparada, entendeu? Bonitão, canta bem pra cá. Acabou de gravar o primeiro DVD. Eu tô sabendo. O cara já está com mais de 100 mil views. Olha aí, rapaz. Mais de 100 mil visualizações. É a primeira música, já está estouradaça. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E hoje, gente, estou com o Gaber Nades e ele vai contar pra mim, para você, qual que é essa música que mal começou e já está estouradaça, que é a Foco que gravou esse DVD. Aí, seu Gaber Nades. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, viu, pelo convite. Obrigado pelo carinho. Uma honra enorme estar aqui na hora de casa. Pra nós que é uma honra. Rapaz, lançou faz três dias. Que bênção de Deus, hein? Três dias e já passou de 100 mil visualizações. Essa música era a música que machuca o coração da gente? Machuca. Aquela que você dança sofrendo, sabe? Dança sofrendo. Só que eu ponho um pedido pra ela. O Gaber vai falar o nome da música e, na sequência, eu só falo pra vocês. Você já ouviu a voz da experiência? Eu já. Você não vai ouvir. Você vai cantar junto com ele agora. Boa! Gaber Nades, a voz da experiência pra vocês! Gaber Nades é sucesso nacional, hein? Sim, senhora. Foi largada, iludida, foi chifrada, demitida da vida De alguém que não querer nada com a vida De ausência em ausência Virei voz da experiência Quer saber fazer aparecer quem já sumiu Arrasta pra si os largados do Brasil E beija, bebe, posta a história Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói E beija, bebe, posta a história Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói Se o milão mata mais destrói E destrói, hein? A voz da experiência, Gaber Nades! De ausência em ausência Virei voz da experiência Quer saber fazer aparecer quem já sumiu Arrasta pra cima os largados do Brasil E assim, ó E beija, bebe, posta a história Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói E beija, bebe, posta a história Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói Se o milão mata mais destrói Aêêêêêê! Olha, tá me colocando na situação aqui agora Essa música, a linda voz da experiência Que tem uma dancinha meio que personalizada, é verdade? Com certeza eu vou teuir agora Você quer chamar Wesley pra dançar aqui? Essa barriquinha sexy dele? Tá doido pra dançar? Tá ligado pra dançar? Pragame, que é comigo mesmo Aqui, ó Facinho, galera de casa também, ó Presta atenção, hein? Eu queria ser brother bid, posta Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói Que que é isso? Pelo amor de Deus, Gá Bernal e Javó Da experiência Parabéns, meu irmão E agora pra começar Gostou dessa, né? Boa! Gostei da cabeça do Romão Pra nós ser um presente, meu irmão Receberam aqui Muito obrigado É uma data especial pra todos nós Pros nossos telespectadores Esse ano foi de pandemia Foi bem difícil, a gente sabe Só que realmente volte de verdade Os eventos que nós precisamos Vocês precisam Muito Então obrigado de coração Obrigado, viu? Pode dar, viu? Aquele que pode dar recado Você fica à vontade, meu irmão Tá vendo o DVD inteiro aí O projeto Start O projeto ficou muito bonito Pra todos vocês Ouçam muito, compartilham Tenho certeza que vocês vão gostar muito Paguinho, muito obrigado Quando ficar muito famoso Volta aqui também, viu? Na hora Certo, Wesley? Mas não Né, Wesley? Mas é limpinho Obrigado, pessoal Pode dar um Jornalado, né? Gustavo Lima, Jorge Matheus Volta aqui também É verdade Obrigado, meu irmão De coração Eu te agradeço, viu? Obrigadão Gente, pra encerrar Gabernardes Pra mim e pra você É clima de Natal Deus abençoe vocês Deus abençoe Bebem, beijo E beija, bebe, posta a história Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói Que o coração do ex dói E dói E dói Ciume não mata, mas destrói Dói Ciume não mata, mas destrói Programa Faguinho Animal